Renato Cinco é um companheiro militante, alguém que ao longo da sua caminhada sempre luta contra toda e qualquer forma de injustiça, de exploração, de violência. Quem acompanha o parlamento carioca e vê as falas do Cinco, a sua coragem, o seu compromisso com a luta popular, realmente a gente percebe o quanto é uma figura importante e o quanto aquele mandato é um mandato de rua, de movimento, um mandato corajoso, contra-hegemônico, que toca em todas as pautas. Por isso, a campanha do Cinco para o Congresso é fundamental, porque só de imaginar o que esse companheiro pode fazer lá em Brasília, não sozinho, mas articulando movimentos, fazendo o seu mandato um espaço de luta popular, um mandato que toca em todas as pautas e que denuncia que a guerra às drogas é, na verdade, a guerra aos pobres, que gera uma política de extermínio, especialmente da nossa juventude pobre, negra e moradora de favela. A campanha do Cinco é aquela coletiva, aguerrida, fruto de uma militância cotidiana, e o mandato dele é aquele famoso erro do sistema, que alavanca transformações para um mundo melhor. Obrigado.